Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Olha, para a aulinha de filosofia desta semana, a tia Kátia deixou um texto que se chama Somos... Por que somos todos diferentes? No início do nosso roteiro, eu coloquei uma gravura com o título Normal é Ser Diferente. E aí, nessa gravura, tem crianças de vários jeitos, vestidas de várias formas, crianças de todas as cores, crianças em cadeira de roda, crianças andando sem ser na cadeira de roda, livremente. Então, eu coloquei vários tipos de criança. E o título dizia Normal é Ser Diferente. Por quê? Qual que é o meu objetivo com essa atividade? O meu objetivo é ressaltar que as pessoas são todas diferentes umas das outras e também reforçar a importância de respeitar as diferenças, né? E conviver em sociedade de forma pacífica e harmoniosa. Esse é o meu objetivo com essa atividade de filosofia, crianças. E o texto conta uma história de um homem que foi morar num povoado da África e passou a se sentir melhor melhor do que os outros. Só porque tinha o nariz alongado, né? Estreito e os cabelos finos e claro. Todas as vezes que andava pelo povoado, empinava o nariz e sentia-se orgulhoso de seu cabelo que balançava a cada passo que dava. Um dia, ele saiu de sua casa para ir a uma expedição em busca de diamantes. Contratou muitos homens da terra para acompanhá-lo na busca do tesouro. A expedição duraria vinte dias e vinte noites. No quinto dia, o homem de nariz alongado e cabelos finos começou a demonstrar um cansaço fora do normal e os homens da terra nem um cansaço demonstravam. A expedição continuou e no décimo dia, exausto e já quase sem forças para falar, encontrou um de ele, que por ali passava e pôs-se com ele a falar. Diga-me, você que conhece tantas histórias, por que eu, homem forte e superior, não estou resistindo a essa expedição? E os outros homens, sim. Ou seja, ele se considerava superior. Por quê? Porque tinha um tom de pele diferente, os cabelos lisos, o nariz arrebitado, né? Só que, na verdade, ele não era diferente. Ele apenas tinha características físicas diferentes. Por isso que eu deixei uma frase normal, é ser diferente. Já pensou se todos nós fôssemos iguais? Já pensou se todas as pessoas do mundo fossem iguais? Não teria graça, né, criança? Todo mundo da mesma cor, com o cabelo do mesmo jeito, com o mesmo formato, fisicamente, não teria graça. O bom é a diversidade, né? E a gente tem que aprender a conviver com as diferenças e respeitar as diferenças, né? Para que a gente viva de forma pacífica e harmoniosa, beleza? Deixei uma sugestão de uma atividadezinha também, tá bom? Vamos fazer e, ó, bons estudos!